Olá, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Diego Adriano, aqui no curso de Licenciatura em Matemática e AD, com a disciplina de Geometria Plana Espacial. Na aula de hoje nós vamos estudar a unidade 2. Os tópicos dessa aula serão ângulos e triângulos e semelhança e congruência de triângulos. Bom, vamos falar inicialmente sobre ângulos. No ano de 4000 a.C., os egípcios e árabes tentaram elaborar um calendário. Nessa época, acreditava-se, pessoal, que o Sol levava 360 dias para completar a órbita de uma volta em torno da Terra. Assim, a cada dia, o Sol percorria um pouquinho dessa órbita, ou seja, um arco de circunferência de sua órbita. Esse ângulo passou a ser a unidade de medida e foi chamado de grau. Então, a definição formal do ângulo é uma região limitada por duas semirretas de mesma origem. Então, se eu tenho aqui duas semirretas OA e OB, se essas semirretas se encontram nesse ponto O, eles vão formar um ângulo. Olha só. Então, esse ponto O seria o nosso vértice e aí eu teria as duas semirretas OA e OB. E aí, essa região aqui, que é a chamada região convexa, me daria o ângulo. E aí, eu teria aqui também uma região por fora, que seria uma região não convexa. Então, a gente lê, pessoal, AOB, o ângulo AOB. Esse que fica no meio, e ele vai ter um chapéuzinho, indica o vértice onde vai estar encontrado esse ângulo. Certo, pessoal? Então, os ângulos são divididos em tipos. Nós temos o ângulo nulo, quando ele tem uma medida igual a zero graus. Um ângulo agudo, quando ele é maior do que zero e menor do que 90, está entre 0 e 90, certo? Ele é chamado de ângulo agudo. Nós temos um ângulo reto, onde ele tem uma medida de 90 graus. Então, ele pode ser representado assim também. Tenho aqui um ângulo de 90 graus, certo? É um ângulo reto. Nós temos um ângulo obtuso, onde ele vai ser maior do que 90, certo? E menor do que 180. Ele vai ser chamado de ângulo obtuso. Nós temos o ângulo raso, que ele tem uma medida exata de 180 graus. Ou seja, nós teremos aqui dois ângulos de 90 graus, né? Para dar os 180 graus. E temos o ângulo giro, onde ele possui 360 graus. Nós temos aqui, pessoal, a definição de ângulos complementares. Olha só. Os ângulos complementares é nada mais do que a soma deles dá igual a um ângulo reto. E um ângulo reto possui 90 graus. Então, se eu tenho dois ângulos aqui, como um ângulo alfa e um ângulo beta. E se eu somar esse ângulo alfa mais o ângulo beta, dá igual a 90 graus, que é um ângulo reto, esses ângulos alfa e beta são chamados de ângulos complementares. A soma deles dá 90 graus. Já os ângulos suplementares, os ângulos suplementares, a soma desses ângulos vai dar 180 graus, que é um ângulo raso. Então, se eu tenho um ângulo aqui alfa e um ângulo beta, e eu somar esses dois ângulos e der um valor de 180 graus, esses dois ângulos são chamados de ângulos suplementares. Certo, pessoal? Aí nós temos os ângulos opostos pelo vértice, chamado de OPV, que é quando eu tenho duas retas concorrentes, que elas se encontram em um ponto. E aí vai nos dar aqui dois pares de ângulos opostos pelo vértice. E eles têm uma característica muito interessante, é que eles vão ter a mesma medida. Então, olha só, os opostos aqui, esse ângulo, certo? Ele vai ter a mesma medida do oposto pelo vértice dessas duas retas concorrentes. Da mesma forma que esse ângulo vai ser igual, vai ter a mesma medida, vai ser congruente a esse outro ângulo que está oposto por esse vértice. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Nós temos também a definição de bissetriz. A bissetriz é um segmento de reta, uma semirreta, que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, imagina que eu tenho todo esse ângulo, certo? E ele forma um ângulo de 60 graus, e aí, esse segmento sem a bissetriz indica que aqui eu teria, por exemplo, 30 graus, e aqui também 30 graus. Vai dividir ao meio em duas partes iguais, certo? Isso seria a nossa bissetriz. E aí, vamos trabalhar um pouco também sobre triângulos, certo, pessoal? Triângulo é uma figura geométrica, uma figura plana, fechada, formada por três segmentos de reta. Então, aqui eu teria, por exemplo, um segmento de reta AB, poderia ter um segmento de reta AC, e um segmento de reta BC. E aí, nós teríamos aqui o encontro dessas três semirretas, de forma que forme uma figura fechada, nós teríamos um triângulo. E aí, nós temos alguns elementos. Olha só, nós temos inicialmente três vértices. Esses vértices são os encontros dessas semirretas. Então, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B e tenho o vértice C, certo? Nós temos os três lados, que são os segmentos de reta que vão limitar esse triângulo, certo? Então, eu teria aqui esse Czinho, um Azinho e um Bzinho. Seriam os meus lados desse triângulo. Eu tenho três ângulos internos. Esses ângulos vão estar entre essas semirretas. Então, eu tenho um ângulo aqui, que esse chapéuzinho aqui vai indicar que é ângulo. Então, eu tenho um ângulozinho aqui, A, eu tenho um ângulo B e tenho um ângulo C. E aí, eu tenho também três ângulos externos, que são os suplementos dos ângulos internos. Vamos lembrar que eu acabou de falar que são ângulos suplementares, é quando a soma deles vai dar 180 graus. Então, se eu somasse o Bzinho aqui, mais esse Bzinho aqui, se eu somar esses dois ângulos, eu vou ter aqui ele chamado ângulo raso, que ele vai possuir quantos graus? 180 graus. Certinho, pessoal? Isso vale para os outros grupos aqui. Aqui também eu vou ter 180 graus, e aqui também eu vou ter 180 graus. Então, vamos aqui para um exemplo. Observe o triângulo ABC dado e responda o que esse pede. Qual é o ângulo interno oposto ao lado de medida A? Então, eu tenho um lado de medida A, está aqui o lado do nosso lado, e ele quer o ângulo que está oposto a ele. Olha o ângulozinho aqui oposto. Oposto significa o quê? Do outro lado. Então, seria o meu ângulozinho A aqui. Quais são os ângulos internos opostos ao ângulo externo A? Opa, vamos lá. Ângulo externo A. Olha aqui o ângulo externo A. Está aqui o ângulozinho, certo? E ele quer saber quais são os ângulos internos opostos a esse ângulo. Opa, então se são opostos a esse ângulo, eu teria os ângulos internos C, certo? E B. Porque eu teria aqui o meu ângulozinho A, que seria o ângulo suplementar desse ângulo externo aqui. Então, os opostos a ele seriam o ângulo C e o ângulo B. Então, aqui seria o ângulo B, botando aqui na ordem, e o ângulo C. Cite um par de ângulos adjacentes e suplementares. Pessoal, essa palavrinha aqui, adjacente, significa do lado, ao lado. Vamos dizer assim, ó. Ao lado. Então, nós temos... Ele quer dois pares, né? Cite um par, na verdade. Um par de ângulos que sejam ao lado e suplementares. Suplementares são o quê? A soma deles vai dar 180 graus. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, esse Bzinho mais o Bzão. Então, seria um Bzinho e um Bzão. Aqui seria um par de ângulos adjacentes, estão do lado um do outro, e suplementares. A soma deles vai dar 180 graus. Quanto mede a soma do ângulo Bzinho e Bzão? Que foi o que a gente pegou? Ó, se eles são suplementares, a soma deles vale 180 graus. Bom, temos aqui um outro exemplo. Considerando o triângulo ABC, calculo os valores dos ângulos X, Y e Z. Então, olha só, pessoal. Percebemos aqui que o ângulo X é um ângulo interno ao triângulo. E nós temos aqui um ângulo externo a ele que vale 40 graus. E aí, como nós vimos, a soma de um ângulo interno com o ângulo externo adjacente a ele vai ser 180 graus, porque esses ângulos são suplementares. Então, se eu tenho X mais 40 graus, isso me dá um ângulo raso que vale 180 graus. Como aqui está positivo, vou passar esse 40 para o outro lado negativo. Então, meu X é igual a 180 menos 40 graus e nós temos 140 graus. Esse seria o meu valor do ângulo X. Certo, pessoal? Olha só, nós temos aqui 140, certo? Nós temos aqui 30. Como a gente tem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, 140 mais 30 já dá o quê? 170. 170 para 180, eu tenho 10 graus. Então, o meu ângulo Z seria 10 graus. O que bate, que eu tenho aqui 170, para 180 daria 10 graus. Usando o mesmo raciocínio, se eu tenho 30 graus, que é o meu ângulo interno, então, quanto falta para 180? Seria meu ângulo Y? Meu ângulo Y é igual a 150 graus. Certinho, pessoal? Então, nós vamos agora estudar os tipos de triângulos. Como a gente pode classificar esses triângulos? Eles podem ser classificados, pessoal, simultaneamente, de acordo com seus lados e seus ângulos. Então, olha só. O primeiro triângulo, que é um dos mais importantes que a gente tem, é o triângulo equilátero. Ele possui todos os lados congruentes, ou seja, a mesma medida, certo? Tem as medidas iguais e também vão ter os ângulos iguais. Nesse caso, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então, 180 dividido por 3, eu tenho 3 ângulos iguais a 60 graus. E aqui seriam as medidas dos lados, representadas pela letrinha A, indicando que esses lados são todos iguais. O triângulo isósceles é quando ele possui pelo menos dois lados com a mesma medida. Então, aqui, esse lado, representado pelo B, seria igual a esse lado. E aí ele tem uma propriedade também interessante, que os ângulos da base, olha aqui a nossa base, os ângulos da base também vão ser congruentes. Certo, pessoal? Uma observaçãozinha. Todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. Ele é um caso especial, porque o triângulo equilátero teria o quê? Os três lados iguais. Porque apresenta não somente dois, mas também três lados iguais. Assim como os seus ângulos, a gente acabou de ver, que valem todos 60 graus. Uma outra observação. Num triângulo isósceles, o ângulo formado pelos lados congruentes é chamado de ângulo do vértice. Esse aqui seria chamado ângulo do vértice. E os demais ângulos seriam os ângulos da base. Como a gente viu, eles são congruentes. E eles teriam a mesma medida. O outro triângulo é chamado de escaleno. É quando ele possui as medidas dos três lados diferentes. Consequentemente, eles vão ter também os três ângulos também de medidas diferentes. Certo, pessoal? E aí nós temos o mais importante dos triângulos, que é o triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é quando ele tem um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho um triângulo com um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E aí esses lados, eles vão possuir nomes específicos. Então, se aqui é o meu triângulo retângulo, esses dois lados que formam o meu ângulo reto, certo? São chamados de catetos. E o meu lado, que é oposto àquele ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Aí nós temos aqui também, esse Hzinho aqui, seria a minha altura relativa à hipotenusa. e esse M e o N seriam as projeções desses catetos. O N é a projeção do cateto C e o M a projeção do cateto B. Um outro triângulo é o obtusângulo. O triângulo obtusângulo é quando ele tem um dos ângulos maior do que 90 graus, certo? Então, um dos ângulos maior do que 90 graus e os outros dois vão ser dois ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Esse triângulo é chamado de obtusângulo. Triângulo obtusângulo. E aí nós temos um triângulo acutângulo, certo? Que seria um triângulo onde os três ângulos, eles são menores do que 90 graus. Certo, pessoal? Aí nós vamos estudar agora a congruência e semelhança de triângulos. Certo, pessoal? Então, observe aqui. A congruência de triângulos é quando dois triângulos possuem exatamente a mesma forma e os lados correspondentes com medidas iguais, ou seja, são lados correspondentes congruentes. Certo, pessoal? O que nos leva a deduzir que os ângulos correspondentes também vão possuir as medidas iguais. Então, se a gente observar aqui, eu tenho 4,5 esse lado, ele é correspondente a esse outro lado, 4,5. Eu tenho 6,2 esse lado, seria correspondente a 6,2. E eu tenho aqui 6 como esse lado, correspondente a esse outro lado correspondente. Então, esses dois triângulos, por eles terem a mesma medida, certo? Com a mesma forma, eles são chamados de triângulos congruentes. Consequentemente, aqui vai ser o mesmo ângulo, que seria o ângulo alfa, aqui seria o ângulo beta, e aqui seria meu ângulo gama. Certo, pessoal? Aí, nós temos que observar o quê? Que nos triângulos que são semelhantes, eles podem ter uma razão de proporcionalidade. Professor, qual é a diferença de semelhança para congruência? Na congruência, eles vão ter a mesma medida. Certo? Na semelhança, eles vão ter uma razão de proporcionalidade. Um é tantas vezes maior do que o outro. Um é tantas vezes menor do que o outro. Então, se a gente observar aqui, se eu tenho dois triângulos, que eles vão ter a mesma forma aqui, com esses ângulos aqui correspondentes. Sendo que esse aqui é maior do que o outro. Nós podemos perceber, por exemplo, que esse lado, 18 metros, ele é correspondente a esse lado de 6 metros. E se você dividir o 18 por 6, você vai encontrar um valor igual a 3. Esse 3 seria a minha constante de proporcionalidade. Ou seja, esse triângulo da figura A é 3 vezes maior do que o triângulo da figura B. Consequentemente, os outros lados correspondentes, eles vão ser também na mesma proporção. Então, aqui, se eu pegar o lado correspondente dele, eu vou dividir por 3. Então, eu encontraria 6,2. Da mesma forma, se eu pegar o outro lado, ao seu correspondente, e dividir pela razão de proporcionalidade, eu encontraria 4,5. Então, percebam que seriam sempre a mesma proporção dos lados correspondentes. Agora, chegou um ponto muito importante, que é como reconhecer os triângulos semelhantes. Como é que a gente vai reconhecer que esses triângulos são semelhantes? Existem alguns casos. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. Então, olha só. Se dois triângulos são semelhantes, quando possuem dois ângulos correspondentes congruentes, certo? Ou seja, possuem a mesma medida. Por que, professor? Observe. Imagina que esse triângulo, esse ângulo, ele tem um valor de 70 graus. E esse ângulo, ele tem um valor de 70 graus também. Só uma suposição, viu, pessoal? Agora, eu tenho um triângulo com os ângulos correspondentes, 70 graus, e o outro correspondente, 70 graus. Se eles possuem dois ângulos congruentes, consequentemente, o terceiro vai ser igual. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Opa! Se aqui é 70 e aqui é 70, dá 140. Consequentemente, o último ângulo desse triângulo é 40 graus. E assim, no outro também vai ser 40 graus. Porque eu tenho 70, mais 70, para 180 eu tenho 40 graus. Ou seja, se eu tenho dois ângulos correspondentes de mesma medida, congruentes, consequentemente, o terceiro vai ser também. Logo, esses dois triângulos, o triângulo grande ABC, ele é semelhante, desculpe, olha o símbolo de semelhança, ao triângulo PQR. Segundo caso, é o lado-ângulo-lado. L-A-L. O que ele diz, pessoal? Ele diz que se eu tenho dois triângulos onde um lado, olha só, um lado, um ângulo, e um lado que formam esse ângulo sendo esses dois lados proporcionais, então imagina que aqui seja 50 graus. E aqui também seja 50 graus. E esses lados que formam esse ângulo tenham uma proporcionalidade, então esses triângulos vão ser semelhantes. Certo, pessoal? Ou seja, se eu tenho a razão de proporção de AB com PQ, com PQ, que é o outro lado, esse lado, A esse, e esse outro lado, A esse aqui, o BC com o QR, se essas razões são iguais, ou seja, se eles têm a mesma proporção, formando o mesmo ângulo, esses triângulos são semelhantes. certo? E o terceiro caso é o lado, lado, lado. Se eu tenho dois triângulos onde os seus três lados são proporcionais, ou seja, AB na razão PQ, BC na razão que é a divisão QR, e AC com o PR, se existe uma proporção entre esses três lados, triângulos, certo? Esses dois triângulos também vão ser semelhantes. Certo, pessoal? Então, vamos agora fazer aqui alguns exemplos. Então, olha só. Calcule o valor das variáveis dos casos de semelhança dos triângulos propostos a seguir. Então, olha só. Ele já está dizendo que esses dois triângulos são semelhantes. Certo? Então, se eu tenho seis, vai ser correspondente ao três. O meu y vai ser correspondente ao quatro. E o meu x vai ser correspondente ao cinco. Então, esses lados vão ser o quê? Proporcionais. Então, vamos lá fazer a proporção dos lados correspondentes. Olha só. O três seria com o seis, o quatro com o y, o cinco com o x. e aí nós vamos fazer de dois em dois. Então, fazendo aqui a proporção, três por seis e quatro por y, eu pego meio pelos extremos, três y, seis vezes quatro é vinte e quatro, pego três e passo dividindo, vinte e quatro dividido por três, o meu y é igual a oito. Certo? Posso pegar a proporção agora do três. Três sobre seis com cinco x, faço três vezes x dá três x, seis vezes cinco dá trinta, pego esse três, passo dividindo, certo? Trinta dividido por três, meu y dá dez. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima. Até mais! Tchau! Tchau!